Acompanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. Vamos nessa! Esse jogo aqui a gente precisa muito de uma couraça. A couraça é bom contra os 3 ADs. Bem-vindo a Samuel's Weight. E vai me ajudar contra a Cassiopeia e o Brown também. 30 segundos para a liberação das tropas. 4 ADs. 1 ADs. 5 ADs. Brasileiro que trazia aí o dia de qualidade na competitiva, salve, salve, rapaziada que está chegando meu QO, chegando todos muito mais que bem-vindos, se não me conhece, sou o The Halloween, um canalzinho no YouTube sobre jungle, se quiserem conhecer, a gente faz a explanação aí do YouTube, bom, também somos muito conhecidos pelo nosso dia, né, tá lindo, meu mano, caralho, satisfação saber que você prendeu comigo, meu tio, tu é craque, bom descanso, meu parça. Um... Uh... 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 O Espírito do Acénico! Ha 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 ha! Arrepentado e rol-se através de mim! Nossa! A casa do inferno nunca foi ocupada! O Espírito do Cadê! O Espírito do Acénico! 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 Ah, o Espírito do Acénico! Bom, não foi de tudo ruim, né! O Draven pegou um Reset e eu peguei uma Kill Os caras perderam a Waze O cara quase não perdeu o Wave nisso, o Wave ficou grande. O cara quase não perdeu o Wave nisso. Félico, desperte! Difícil do carneiro! Não se pode confiar no equilíbrio dos férios. Tudo está valendo. Velocidade. Velocidade. Vai ver se pá. Vai ver se pá. Vem cá. Ventos glaciais. Velocidade. Entrou. Armadura. Vem cá. Venha. Vai ver se pá. Será que dá essa cara? Boadinho. Pelo visto, eu não podia dar essa carinha ali, né? Bom, o cara tá muito atrasado lá na... ali. Sai de boa pra nossa. Sinceramente... O cara tá com mais sesto aqui, ó, porque... Será que ele envoou alguma coisa aqui? Não. Tá bom pra nós. Temos um Drake e temos as Larvas. Uma Larva, né? Então a gente tem a possibilidade de ter as Larvas aí como eu posso. Nosso Midi também tá um pouquinho melhor. Vamos lá. O que é isso? Acho que o cara tá lá no top, né? O bag dele nasceu tem um tempinho... O que é isso? O bag dele nasceu. O bag dele nasceu o bag dele! O bag dele nasceu! Vamos ver os visões deles aqui. O bag dele nasceu... Ah, cara. Ai, que tão maldito que eu tomei aqui, não? Era não tinha mana ou não tava seis, não sei. Ninguém é mais rápido. Um aliado foi eliminado. Nossa, mamadona. She was this, baby. She was this, baby. Nossa. Cara, ele sabe de algo. Cara, é muito feio mesmo eu não ter matado o cara, mas... Sobe o que, né? Pois, ele instantaneamente estacou o stand do Brown também, pô. Ele flash stand no cara e não foi. Muito bom rush de ser dentro do, por parte do Drazen, tá? Espero que esses caras terem morrido muito ali, meu Deus. A defesa assim rola que ela desce, baby. Yeah. A irmã Walker abençoa o sal e o gato. Eu sou difícil de chucaneia. Ninguém é mais mágico. Venha em tudo acênico. Eu respeito os meus amados. Já, meus inimigos? Cara, não tem prazer, né? Era pra eu botar topside agora. Vão conseguir me contestar isso aqui. A Rel não conseguiu se posicionar pra chegar antes de mim. Ah, que joguinho complicado, cara. Não era pra estar complicado assim. Era pra gente ter ficado na frente nesse rolê de early game. Muita jogadora. Não era pra você. Cara, que bagulho feio, velho. Perder uma ruta do mid e do top e formas extremamente feias, maluco. A gente tem que parar de fazer play, se não parar de fazer play, a gente vai perder esse jogo. Eu devia só ter pegado este aronguejo. E ter deixado os 4 brigando top sozinho. Pelo menos está 5 larvas só para o cara. Poderia ser 6, mas a gente conseguiu ainda uma das primeiras. Espírito do Caneiro. A esperdade, siga! A esperdade, siga! A esperdade, siga! A esperdade! A esperdade, siga! O que é isso aí? E aí O espírito do carneiro Grande irmão roca Rire pelas águas para o ex-alto Ninguém é mais fácil Velocidade Ok, conseguimos dar um bom shadow e tiramos o campo do cara Bora pai O espírito da fênix E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu vou só ganhar tempo, eu não vou resetar não. Cara, boa, Taizão. Caralho, que revezamento de tempo incrível, velho. Foi bom, foi bom. Façam ele com essas plays. Fiquei aí, recente. Foi muito good. Fiquei aí, recente. Fiquei aí, recente. Fiquei aí, recente. Cara, tô perdendo a minha selva aqui, rapaziada. Boa, rapaziada. Vai top, vai top, vai top, vai top. Boa, 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 meu caralho. Caralho, Taizão. Tá jogando, filho. Porra, muito bom, moleque. Vamos lá, rapaziada. Começou o leque, galerinha. Temos que acabar logo aqui. Fiquei isso, mano. Fiquei isso, mano. Fiquei, olha só. Já vai pesquisinho. Quando ninguém prepara logo aqui. Fiquei, olha só. Fiquei, olha só. Ok, a cara. Espírito do carneiro. Eu não luto. Armadura. A necessidade rompe através de mim. Essa trova. Ao invés de usar o tempo dele para fazer alguma coisa com a gente aqui. Ele foi lá e roubou o meu campo. Pô, Thay também tá maçando, né? Melhor player é a gente ter alguém no top. A gente tá indo aí vindo, coisa linda. Ai, tô muito pouco, moleque. Que coisa linda, né? Nossa, ele é troncente. Em quem é mais rápido? Espírito da fé. Velocidade. Não é possível levar a vida apenas por isso. Espírito do carneiro. Tá muito bom isso aqui, velho. Agora a gente tem que atacar esse Bat-Sider. Deixa pra me fazer, agora eu vou acertar. Você vai lá. A gente tem que atacar. Com a ajuda de Calcírio, eu venho. Com a ajuda de lindas, eu venho. O arroba. Sua turma, eu venho. Tentos glaciais. O povo e truquido em grupo. Velocidade. Ah! Cara, a Rael erra todos os bagulhos, mano. Ai, cara, que que é isso, cara? Meu Deus, a Rael erra todos os bagulhos, mas deu bom. Yanni tá na frente ali no bot, o Teidão tá morto, o último cara vivo aqui, deu bom a gente 4x3 aqui. Mas esses Stanzinhos tão doendo dela, tá? Uma pena eu não tentei na cidade também esse jogo. Toda vez que troca o Stando Brown, parece que, pô, o boneco derrete. Sua equipe destruiu o inimigo, porra. Sua equipe destruiu o inimigo. 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 Seu equipe destruiu o inimigo, oби e o não é o imposto. Ismael,�� ele está bem는데, Coisa linda rapaziada Coisa linda boys Acho que eu conheço esse casico Acho que todo mundo mandou bem Mas esse cara aqui, Taizão, fez a braba Jogou muito bem, bons tempos, boas plays Quente 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 Bom, retomamos o 657 Prelias Quente 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 Quente